O tempero gaúcho é um mix de temperos desidratados que agrada praticamente todas as pessoas e combina com muitas preparações. Você pode usar em corte de carne, especialmente as vermelhas e como um delicioso molho para saladas ou carnes grelhadas. Além de muito saboroso, os seus ingredientes têm ação anti-inflamatória, ajuda a regular o ciclo menstrual, ajuda na digestão. Pode ser usado também em filés de frango, frangos cozidos, peixes fritos, cozidos, purê de mandioquinha, purê de batata, batata frita e assada. Pode ser polvilhado em saladas e vegetais, além de ficar uma delícia quando misturado com um pouco de azeite e como tempero para farofa. Essa combinação de temperos desidratados e especiarias que compõem o tempero gaúcho é ideal para finalizar as suas receitas. E quando combinado com azeite, é ótimo para temperar a carne para o churrasco. E o tempero gaúcho tem como ingredientes cebola desidratada, alho desidratado, salsa desidratada, orégano, cúrcuma e cebolinha desidratada. E para uma melhor conservação do seu tempero gaúcho, mantenha em um local seco, fresco e arejado, longe de fontes de calor e luz direta. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais temperos, frutos desidratados, castanhas, oleaginosas e chás, não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que possa receber a notificação do nosso próximo vídeo.